Salve família, aqui quem fala é o Blood e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo, mais um conteúdo aqui de Warzone pro canal E hoje pessoal, um vídeo de configurações atualizadas para usar nessa Season 6, o pessoal me pediu bastante né Pô Blood, traz um vídeo aí dessas configs atualizadas né, atualiza a gente qual você está usando, configurações de gráfico e etc E toda Season eu trago né, um vídeo de configurações, então não podia deixar essa passar em branco, beleza? E antes de começar o vídeo, quero pedir pra vocês, por favor, não se esqueçam de deixar aquele likezão que fortalece e ajuda demais Até pra recomendar esse vídeo pra mais pessoas que as vezes não sabem configurar muito bem o jogo, iniciou agora, pra ajudar elas a configurar certinho aí Se inscrever e ativar o sininho também né, pra não perder nenhum conteúdo que eu tô postando sempre de Warzone por aqui Compartilhar esse vídeo se você puder também com seus amigos pra eles deixarem 100% configurado Então, sem mais enrolação, bora pras config Aqui pessoal, tô na aba de controle né, pra quem não sabe, eu jogo no Xbox Series S, jogo de controle Tá? E no meu esquema de botões, eu personalizo como? Eu deixo o padrãozinho, A, B, X, Y fazendo as funções padrão do jogo Eu só mudo o RB e o LB pelo RT e o LT No caso eu mudo só o RB pelo RT né, tipo o RB eu atiro No caso seria no RT isso né, eu dispararia no RT Mas eu coloco no RB porque eu jogo na pegada claw, pra mim fica melhor E miro no LB, já que eu tô atirando no RB, é bom mirar no LB E aí o RT, eu taco granada letal, que seria faca, sem tex né, granada freg mesmo E o LT eu uso pra spotar mano, é um combo perfeito que eu faço de tipo, com o dedo indicador Eu aperto o LB e aí o LT eu aperto com o dedo do meio e spoto ao mesmo tempo que eu tô mirando Sem precisar atirar dedo de analógica etc, então fica muito fácil pra mim spotar né Já teve gente até falando que eu usava auto ping e tal, porque eu sempre spoto Quando eu vou mirar já vira automático, por ser fácil de eu conseguir spotar né Recomendo vocês testarem assim, possa ser que vocês curtam E aí o equipamento tático, que seria no LT, eu coloquei na setinha pra cima Que seria o de pingar, entendeu, de spotar Então eu troco ali o LT pela setinha pra cima, taco granada de fumaça né, smoke Passo seringa etc, né, stun, tudo na setinha pra cima, entendeu E aí como eu falei, aqui eu uso padrão porque eu jogo na pegada claw Então eu aperto X, B, Y e A com o dedo de indicador, sem problema algum Fechou aí, de restante eu deixo tudo padrão, não mexo mais em nada E família, rapidão, mostrar pra vocês aqui Eu tô dentro do aplicativo da GameSir, né, que é o aplicativo do controle que eu uso atualmente Aqui eu vou vir na parte de perfis e na parte de configuração do perfil que eu uso do controle E mano, a única coisa que eu faço aqui no aplicativo, pra configurar o controle Eu mudo o LSB, que seria o L3 E coloco no M2, que seria o pedal do lado esquerdo, né O pedal desse lado aqui, ó, onde o meu dedo tá passando, sabe Da mão esquerda mesmo, aonde eu mexeria, né, o L3 ali pra fazer o Snake Aí eu faço o que? Eu venho aqui embaixo, ó Caso vocês tenham também o GameSir, vocês vão vir aqui no M2 Você vai clicar, vai vir no LSB e vai apertar pra confirmar E aí, ó, vai escolher o LSB, entendeu Eu faço isso, né, porque eu faço o Snake no botão de trás do controle no pedal Pra não ficar apertando o L3 e acabar desgastando demais o L3 Até a ponto de dar drift, visual analógico, entendeu Então só troco isso, mano, o LSB e coloco no botão de trás do controle O pedal pra mim fazer o Snake no código Salve família, só passando aqui rapidão para avisar vocês Que ainda não me acompanham nas lives da Twitch Começar a acompanhar, as gameplays que eu posto aqui no canal São retiradas de lá, então não perde a chance de você assistir ao vivo É tw.tv.brzebloodsky, tá passando aí na tela Eu sempre tô on entre meio dia e meio dia e meio E conto com a sua presença lá pra começar a participar das lives também Pois todos vão ser sempre muito bem-vindos E aproveitar o gank e me sigam lá no Insta também Que vai tá passando aí na tela Arroba zbloodsky Eu sempre tô interagindo por lá todo dia Postando um pouco da minha rotina, da minha vida Compartilhando com o pessoal Sempre tô tirando dúvidas, respondendo Interagindo com o público assim que possível Posso quando sair os vídeos e abro live Então não perde tempo e me segue lá Tamo junto, curtam o vídeo Aqui no marcador grande Eu deixo desligado Esse restante aqui eu nem mexo Vibração eu desligo, tá Comandos da área inativa Que seria a zona morta Eu uso 3-3 de zona morta, tá Porque meu controle não tem drift, ó Se eu ligar pode ver que não fica mexendo, né No teste Se tivesse com drift ele ficaria fazendo isso, ó Tá vendo ali no RS, ó Mexendo Com drift ele ficaria fazendo isso Pode ver que ele fica paradinho normal Então eu uso 3-3 de zona morta Ah, Blood, mas por que você usa 3-3? Porque eu curto De repente se você colocar no seu controle aí Eu não recomendo usar, por exemplo, 0-0 de zona morta Porque às vezes pode ficar muito leve ali os toques Você virar a câmera demais, sabe Acabar perdendo um pouco a sua sense Então eu recomendo sempre entre 3-3 até uma 10-10 no máximo Você vai testando Coloca, por exemplo, 1-1 Se você ligar aqui e ficar mexendo Você tem que aumentar mais Aí você aumenta 2-2 Vamos dar um exemplo que na 2-2 parou Pronto, só deixar 2-2 Ou se quiser colocar uma 3-3 só pra garantir Pode pôr também Mas você sempre aumenta conforme ficar mexendo Se você pôr uma zona morta e ficar mexendo Você aumenta, beleza? Aqui no direcional, na lógica esquerda o máximo Que seria o LS, né O que eu mexo pra frente pra correr com o boneco Eu coloco 75, por quê? Porque daí, ó Até onde eu mexo ali Até aquela listra vermelha ali, tá vendo? E aí já ativa a corrida tática Então eu tenho que mexer menos pra ativar a corrida tática Que eu consigo sair do lugar mais rápido, sabe? Até pra poder dar slide E não ficar engasgando tanto slide, tá? Eu recomendo colocar no mínimo 60 O máximo 75 ou 80 Eu uso 75 pra mim tá muito bom E no direito eu deixo 99 o máximo Pra mexer até o final pra virar câmera, sabe? Eu prefiro Aqui no gatilho esquerdo e direito Eu coloquei 10 no esquerdo Porque daí eu preciso pressionar um pouco menos ele Pra funcionar por completo ali a ação, né De espotar, como eu falei E o direito eu deixo 13 padrãozinho mesmo Não mexo, beleza? Aqui na aba de mira Sensibilidade Horizontal e vertical Eu uso 77 Já tô usando essa Sense há um bom tempo Sempre fico entre 6,6 e 8,8 Não gosto de Sense alta Sempre gostei de Low Sense, né? Sense baixa E uso 0.80 de zoom Aqui, se vocês usarem uma Sense baixa igual eu Eu sempre recomendo Quanto menor for sua sensibilidade horizontal e vertical Mais você põe na horizontal Tipo, ó Eu uso 77 Na horizontal e vertical, certo? Na de mira Eu posso colocar na sensibilidade de zoom Eu posso colocar 0.80 igual eu tô usando Até uma 1.00 Às vezes eu coloco 0.80 Às vezes eu aumento pra 0.90, sabe? Sempre fico meio híbrido, né? Fico mudando Então Agora, se você colocar uma sensibilidade Por exemplo, uma 12-12 Você colocou ali 12-12 Você pode colocar uma 0.60 de zoom 0.70, sabe? 0.65 Então, aumentou a de horizontal e vertical Você abaixa a de zoom, certo? Abaixou a horizontal e vertical Você aumenta a de zoom, certo? Só pra vocês não se confundirem na sensibilidade aí Aqui, multiplicador, eu deixo padrão Não mexo nessa parte Opa, saí sem querer, desculpa Aqui eu deixo padrão Sensibilidade da postura tática Eu deixo padrão 1.00 também Tipo de curva de resposta de mira Eu uso dinâmico, tá? Eu já usei linear bastante e tal É bonzinho, mas voltei pro dinâmico Prefiro E eu uso dinâmico com 0.00, tá? Na escala de inclinação aqui Ah, mas por que, Blood? Porque eu sinto que fica melhor, tá ligado? Quando eu coloco Se eu colocar, tipo, dinâmico com 1.00 Vai ficar bom também Mas quando eu uso 0.00 Eu percebo que dá uma melhorada também No Iansist Pra médio e longa distância, né? Porque o dinâmico, ele funciona melhor de perto Mas zerando aqui Ajuda um pouquinho a médio e longa distância também Beleza? De mira padrão Que é o Iansist Recomendo deixar no padrão E deixar ligado também o Iansist Certo? Jogabilidade Corrida tática Vocês deixam corrida tática automática Beleza? Por padrão Vai vir corrida automática Pra quem não configurou Você coloca corrida tática automática Porque daí você só mexe o analógico pra frente O boneco já corre com a arma levantada Que é a corrida mais rápida Desligado Aqui eu deixo padrão também Comportamento ao deslizar e mergulhar Eu tô usando híbrido Eu prefiro Já acostumei Às vezes acontece de fazer um dolphin dive sem querer Porque eu uso o L3 no botão de trás do controle E aí às vezes eu esbarro e acontece Mas esse aqui eu prefiro por quê? Porque o slide não tem delay Você consegue fazer o slide cancel, né? Ou aquele slide bem mais fluido E não tem delay E se eu Tipo assim Eu tô correndo, né? Com a corrida tática Ou corrida normal E eu apertar o L3 Que no caso é o botão de trás do controle Que eu coloquei, né? O L3 no botão de trás Tipo o paddle Se eu apertar ele e apertar o B Eu dou o dolphin dive, sabe? Eu não preciso segurar o B Pra fazer o dolphin dive Então se eu apertar Sem apertar o L3 No caso se eu apertar o B, né? Sem apertar o L3 Eu dou o slide E se eu tiver correndo E apertar o L3 E apertar o B junto Eu dou o dolphin dive, tá? Pra mim é muito mais fácil desse jeito Se você quiser colocar apenas deslizando Porque você não usa o dolphin dive Pode pôr, entendeu? Eu sei que sabe Mas eu prefiro assim Mergulhando embaixo da água livre Aqui eu deixo tudo padrão Vou só passando Pra vocês verem, tá? Eu deixo tudo padrãozinho Comportamento da placa de blindagem Eu aconselho colocar Aplicar todas Porque daí quando você perder Por exemplo As três placas Você segurou uma vez Pra passar Pode soltar Que ele vai passar Três placas sozinho Não precisa ficar segurando Uma por uma Ou segurando Até passar tudo Eu recomendo Deixar aplicar todas Aqui padrão Normal Eu vou só passando Vocês vão vendo Aqui ó Comportamento de duas armas Eu recomendo também Deixar pareado Pra quem estiver jogando Com arma Kimbo Sabe? SMG ali Ou até mesmo A Galo 12 A Kimbo que tá tendo No meta Você tipo Colocando pareado Você só vai precisar Apertar um botão Pra atirar com as duas armas Que seria o botão de atirar No caso O meu RB Entendeu? Então usando pareado Cada arma é disparada Usando o mesmo gatilho Então você apertou De atirar Pum Atirou com as duas Beleza? Aqui padrão Beleza? Aqui não mexo mais nada Aqui pessoal Só recapitulando Acabei deixando passar Essa parte Aqui na parte De jogabilidade Controle Barra jogabilidade Comportamento do botão Interagir Barra recarregar Eu recomendo Eu recomendo Vocês deixarem Priorizar interação Tá? Por quê? Porque daí Sempre que você For abrir um baú Pegar uma arma Você não precisa Segurar o botão Você só aperta Que ele vai abrir E vai pegar a arma Ah Blood Mas como é que eu faço Pra me recarregar? Eu tô perto de uma arma E se eu clicar Ele pega e não recarrega Você tem que clicar E segurar rápido Você clicou Segurou O boneco vai fazer reload E não vai pegar a arma do chão Entendeu? E caso você estiver correndo Num aberto E quiser recarregar Aí você pode também Só dar um toque Você apertar e segurar Que não tem nada Pra você pegar no caminho Você aperta ali Dá um toquinho O boneco recarrega Beleza? Mas caso você esteja Em cima de alguma coisa Aperta e segura Pra recarregar Que daí ele não pega Nada do chão Aqui pessoal Na parte de gráficos Em textura sob demanda Eu recomendo Deixar mínimo Principalmente pra quem Joga no console aí Pra ajudar um pouco No ganho de FPS Mesmo que você perca Um pouco a qualidade de imagem Ajuda no ganho de FPS Isso é muito importante Então deixar mínimo Perda de foco Por movimento do mundo E da arma Eu recomendo Deixar desligado Porque daí não vai ficar Embaçando a sua arma Ou até mesmo o mapa Quando você estiver se mexendo Granulação Você deixa 0.00 Pra não ficar Aqueles ruídos na tela Profundidade de campo Desligado Pra quando você mirar Ao seu redor Não ficar embaçado Se você deixar ligado Fica embaçado Você não enxerga o redor Só na mira Aí prejudica você Enxergar o que está acontecendo A sua volta Faz de letcast Pode desligar também Mesmo que melhore o gráfico Prejudica a perda de FPS Ainda mais com a má otimização Que está tendo atualmente Nos consoles Então desliga Recomendo Ajuda bastante Pré-definição da economia De energia Desligado também Pra ajudar no ganho de FPS Rodar melhor Taxa de atualização De 120 Hz Se você for console De nova geração Que nem eu Deixa ligado Pra rodar o máximo possível De FPS Ter o melhor desempenho Aqui no campo De visão de FOV Eu recomendo deixar entre 110 a no máximo 120 Que é o máximo Que o jogo oferece Eu uso 120 Já acostumei Prefiro assim Campo de visão da mira Coloca sob efeito Porque daí Quando você mirar Não vai dar aquele zoom De 80 FOV Você vai mirar E vai ficar no 120 FOV Sua mira vai ficar ali Mas você vai conseguir Enxergar um campo de visão Maior ao seu redor Quando você mira Campo de visão da arma Você coloca longe Pra você poder ter Mais espaço na tela também Quando você estiver correndo Com a arma na mão Não atrapalhar você De enxergar Beleza? Aí aqui pra baixo Terceira pessoa 90 Padrão Aí aqui ó Movimento da câmera Em primeira pessoa E terceira pessoa Você escola com 50% Pra diminuir também A embaçada que dá Quando você vira a câmera Ficar mais nítido Granada de luz invertida Recomendo deixar ligado Pra não prejudicar seus olhos Porque eu tomo uma granada de luz Pra ficar aquele brancão na tela E aqui Etc Brilho Eu deixo 50 Padrão Não mexo Mais em nada Aqui pessoal Na aba de áudio Mixagem de áudio Eu uso barra de som É o melhor Que tem pra se usar Principalmente no console Pra você poder Escutar um pouco melhor Mesmo o som do jogo Ainda sendo uma porcaria Dá pra escutar um pouco melhor Com a barra de som Volume geral do jogo Eu uso 90 Aí a música Eu deixo 0 Diálogo 40 Efeito 100 Música dos vídeos 0 0 Aí aqui no bate-papo De voz Eu deixo 60% Às vezes eu aumento Dependendo da voz Do meu teammate No jogo Se tiver baixo A mente Se tiver muito alta Eu diminuo Bate-papo de voz Eu deixo ligado Canal de voz do jogo Eu deixo apenas time Eu não uso chat de proximidade Eu não curto Não gosto Mas caso você queira usar o chat de proximidade Você vai vir aqui Colocar toda a sala E deixar ligado Esses dois aqui Últimas palavras E proximidade Beleza Como eu não curto Eu deixo apenas time Então fica desligado Automático E aqui de restante Eu deixo tudo padrão Não mexo mais em nada Ok Vamos para a parte de interface Já Legendas padrão Aqui na parte de interface Se eu não me engano Eu mexo só na Na questão de aparecer o ping Quer ver? É ó Latência do servidor E perda de pacote Eu deixo ligado Os dois Para aparecer O quanto de ping Eu estou na partida E se eu estou tendo Perda de pacote também Para eu ter uma noção De como está aquele servidor Daquela partida Tá? E eu mexo também Aqui nessa aba Na parte de personalização De cor Aqui eu personalizei Do meu jeito Se quiser copiar Vocês podem Se não personaliza Do seu também Foi dessa forma E uma parte importante É vocês colocarem Filtro de cor O dois Eu testei todos E o melhor é o dois Alvo do filtro de cor Coloca ambos Intensidade da cor do mundo E da cor da interface Vocês deixam 100% Beleza? Para vocês conseguirem Ter o melhor A melhor qualidade gráfica Para falar O melhor desempenho Melhor qualidade gráfica No console Que já não é grande coisa Mas ajuda bastante E agora eu vou deixar Uma configuração extra Também para quem é Console de nova geração Para configurar Dentro do seu console mesmo Para ajudar também Melhorar a qualidade gráfica Tanto no jogo Quanto no console Então vamos lá pessoal Para a parte da configuração Que eu falei aqui no console E adiantando Funciona apenas Para os consoles de nova geração PS5, Xbox Series S e X Tá? Console de antiga geração Não tem como Já mandaram para mim Falando que não acharam Beleza? Então se você for Xbox Series S ou X Que nem eu Clica no botão do meio do controle Vem mexendo aqui Até o final Na aba do perfil Vai em configurações Para PS5 é a mesma coisa Tem que entrar em configurações Também Aí vai descer Até a parte de acessibilidade E vai vir aqui Nessa parte Filtros de cor Clicou aqui Você vai colocar Nessa primeira opção Vermelho, verde, verde, deuteranopia Que é a primeira opçãozinha Que tem embaixo Tá vendo? Colocou vermelho, verde, deuteranopia Vai descer na intensidade Colocar no máximo Intensificação de cor No máximo também E se for PS5 Só colocar também Deuteranopia E colocar no máximo As intensidades Beleza? Vocês vão ver que vai dar Uma melhorada muito boa Tanto no gráfico do console Quanto em qualquer jogo Em geral É aqui pessoal Na parte de conta e rede Para finalizar Eu deixo assim Desse jeito Vou só passando por cima Eu desativei A parte de efeitos de sangue E desmembramento Para ver se ajuda Também um pouco No FPS Para não ter que renderizar sangue Desmembramento Essas partes Acho que ajuda um pouquinho Também no FPS E de restante Eu deixo tudo isso aqui Ligado, ligado Tá vendo? Tudo padrãozinho Desafios também Eu desliguei Tavam falando Que tava ajudando um pouco No FPS Então eu desliguei Mas em geral É isso que eu deixo No conta e rede Então é isso pessoal Muito obrigado de coração Quem ficou até o final do vídeo Espero que eu tenha ajudado Vocês Quem curtiu Não se esquece De deixar aquele likezão Se ajudou também Deixa o like Para me ajudar A fortalecer O canal O crescimento do canal E do conteúdo Também ser divulgado Para mais pessoas Se inscrever no canal Ativar o sininho Não se esquece Para não perder nenhum conteúdo Que eu tô postando Sempre de Warzone por aqui Compartilhar esse vídeo Com seus amigos E deixar no comentário O que você achou É importante o feedback De vocês Para mim estar sempre Buscando melhorar os vídeos Beleza? Então é isso Muito obrigado mais uma vez Quem ficou até o final Valeu, falou E até o próximo vídeo E aí Love takes time Girl, I never wanna lie They're just talking All that bullshit Baby, look into my eyes Yeah, you know that I am menacing But why are you starting fights Keep a shouting in my face Do I even look alive I was always quiet Sitting alone in the halls Told me I was never there When I was always around Never made eye contact Baby, tell me what is that Did you ever knew That I was always there Behind your back Love takes time Girl, I never wanna lie They're just talking You know that